Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sarah e essa é a minha mamis. Onde nós estamos hoje, mamis? Estamos no Carrefour da Giovanni. Carrefour da Giovanni. Lembra que eu falei que eu ia voltar aqui sexta-feira pra ver se ia ter reposição? Pois bem, voltamos. Vamos ver se tem reposição, né, mãe? Vamos ver se tem plantinha? Sim, vamos lá. Pois é, mãe. Manda beijo pros migos e pras migas, que todos os migos e as migas nos comentaram. Manda beijo pra senhora, manda abraço, pergunta como é que a senhora tá. Meus amigos, minhas amigas, um beijão de mãe pra vocês todos. Que gostoso! Assenta o seu dedinho aí no like pra ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Você que gosta dos nossos vídeos, que acompanha sempre, migas e migos que deixa sempre os comentários. Todo vídeo que a gente posta, vocês deixam comentários. Beijo! Nós amamos muito vocês, somos gratos aí pela companhia de vocês, tá bom? Agora vamos ver plantinha, né? Vai ver plantinha, mas que tem novidade. Não esquecer, ó. Não esquecer. O likezinho, né? O likezinho, é verdade. E se inscreve você que não é inscrito, que você assiste aí que eu sei e não é inscrito ainda. De novo. Fazer um comentário, se é aquele que não é inscrito pra se inscrever. Isso mesmo, arrasou. Hoje teve reposição, migas e migas. Tem carrinho aqui, ó. Tem mais carrinho ali, adoro. Bora começar dali. Começar do começo? Vamos, tomara que tenha novidades, né? Porque eu adoro uma Novis. Eu amo uma Novis. Vamos ver o que tem nesse carrinho aqui. Aqui é só calanchoe, calanchoe, calanchoe. E violeta aqui, ó. Tem violeta. Vou mostrar a minha unha pra vocês, não, porque a minha unha tá à treva. Calancho foi R$7,99 no pote 11, até bastante. Ai, que graça aqui, ó. Coroa de Cristo. Acho que o valor tá lá do outro lado. Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, que linda. Branquinha. Ó, as orquídeas, migas e migas, logo das orquídeas. R$54,99, eu vou falar em Nópsis. Lindíssima, vai pra isso. Tem amarela, tem verdinha, tem branca. Ó a branca aqui, ó. Linda. Nessa prateleira aqui, ó, tem calanchoe. Que não pode faltar no carrefour, né, ó. Calanchoe, calanchoe, calanchoe. Tem rosa. Vou mostrar, porque tem uma amiga louca dos calanchoe. E ela pede pra eu mostrar, ó. Tem a laranja. Tem a amarela. Pode vir escolher. Mega rosa. Isso aqui é begônia. Tá com cara de begônia isso aqui. Vê essa planta aqui, mãe. Essa senhora reconhece essa planta aqui, ó. Reconhece? Não? Não, não reconhece. É a gloxinia. O meu nome? Gloxinia. Bonita, né? A cor dela, o vermelhão. Aqui tem almudinha de gibóia, mas tá perdida por aqui, certeza. Vamos ver o que que é isso aqui. Aqui é pimentinha, que tá sem o valor. Tava aqui, ó, perdida aqui. Aqui não é o lugar dela, não, mas ela tava aqui. Aqui em cima tem antúrio, ó, por R$12,99. Deixa eu pegar um vermelhinho aqui, ó. R$12,99 antúrio no pote, R$12. Tá bonitinho, né? Aqui, mãe. O lugar das gloxinia tá aqui em cima. Aqui tem mais. Ó, R$13,99 a gloxinia. Essa aqui é da mesma cor, né? Tem uma roxinha ali. Vou pegar, porque achei linda. Pera aí. Se você já achou um escândalo, ó, vermelho, olha pra roxa. Olha. Coisa linda, né? Olha a cor disso. Belíssima, R$13,99 no pote, R$14. Aqui tem a chamé Dória por R$9,99. Uma graça, né? Eu sorte com ela, não. Viu, porque eu já comprei umas três, quatro, morreu. Aí eu desisti, deixei pau. Mas é linda. Aqui mais orquídea, amiga louca da orquídea, ó. O síndium por R$39,99 no pote, R$15. Que é essa lindeza aqui, ó. Tem lírio por R$11,99 também aqui, ó. Deixa eu pegar. Tá bem floridinho ele. Ó. Aqui, ó. Tem uma, duas, três. Todo floridinho. R$11,99 no pote. R$15,00. Tem bastante. O que é isso aqui, mamis? Dália, R$14,99. Ai, que linda. Cheio de botãozinho pra sair. Esconde a unha que tá feia aqui, ó. Lindo. Ó, tem mais samambaia prateada, mãe. É R$10,99 isso mesmo? Ué, que gracinha. R$10,99, ó. E hoje tem bastante que teve reposição, ó. Cheia de samambaia prateada, gente. Ah, essa daí é diferente, não é, mãe? Pega ela aí. Ó. Ela é diferente. Agora buguei. Ó, essa daqui é assim. Essa daqui é assim, ó. Deixa eu mostrar pertinho, mamis. Ó. São diferentes, mas eu acho que são samambaia. Deixa eu ver se tá aqui, porque às vezes tá escrito no pote, né? Eu tô aqui moscando. Deixa eu mostrar aqui melhor assim. Hã? Deixa eu mostrar melhor. Aqui, mamis mandou mostrar melhor. Vou mostrar melhor. Deixa eu segurar assim, né? Que eu vou gravar pra mostrar. Ó. Que linda. Nossa, que preciosa. Amei. Novidade. Porque eu nunca vi dessa planta aqui, não. Desse lado aqui, ó. Tem de bom. Olha o tamanho dessa peperol, minha mãe. Melancia, como tá linda. R$16,00, gente. Acredita? Tá um preço muito, 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 muito bom. Ó. O tamanho dessa folha. Lindo e tem bastante, ó. Tem lá, tem lá, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Essa planta é o máximo, né? É o escândalo. R$15,99 no pote e R$21,00. Aqui tem era por R$16,99, ó. Tem verde. E tem variegata. Belíssima. Na cuia R$21,00. Aqui tem mais pimentinha, ó. Por R$16,99. É o coquetel. R$16,99 tá no precinho bom também. Que isso aqui é um bonsai de... Aqui, mãe, que bonitinho. É um bonsai de primavera. Segura, Panarrei. Ah, que coisa linda. Olha. R$22,99. Que linda. Ó, vou tirar uma foto também. Tá muito lindo. Uma combinação da senhora. Olha, esconde o rosto não, mulher. Pra senhora sair também na foto, mulher. Aí. Duas lindezas. Arrasou. Que linda, né? Belíssima. Adorei. Aqui tem mais peperomia, ó. Peraí. Caperata por R$12,99. Tá belíssima. Olha pra isso. Linda. Na cuia R$21,00. Ai, eu não quero assim. Porque eu não gosto assim. Aqui, ó. Tem essa. Calma. Ó. Não precisa de birra. Aqui tem mais. Ai, não. Eu quero essa. Sana. Socorro. Ai, tem essa aqui, ó. Peraí. Deixa eu pegar. Olha a cor dessa aqui, linda. É um... Olha. R$12,99. Peraí. Peraí também. Tá linda essa cor, hein? Ai, que preciosidade. Porque tem essa corzinha assim, ó. Eu tenho dessa aqui, ó. Que é mais verdinha. Essa aqui, ó. Essa aqui eu tenho. Lindas, né? Aqui em cima tem... Suculenta no pote grande. Por R$22,99. Vou pegar o pote aqui, ó. A caixa e mostrar pra vocês. Tem essa. Olha que linda essa. Tem essa. Bora ver essa aqui. Olha que espaçosa. Tem essa. Tem essa. R$22,99, tá? Hum, tem hortanesinha aqui. Por R$4,99 hortelã. E na hora eu não vi. Se na hora eu tivesse visto, ela vinha beliscar. Olha o que eu trouxe pra senhora, mãe. Cheiro bom, né? Aqui tem Pacoval por R$24,99. No pote R$20, tá lindo, hein? Tá bom o precinho aqui, hein, gente? Vocês acham? Ou eu que tô viajando. Tá bom o preço, né? Ó, tem patinha de elefante por R$14,99. Tem essas roseirinhas aqui, ó. Quem não tem o valor com certeza tá perdido aqui no lugar errado. São lindas, ó. Coisa mais preciosa dessa vida. Ah, eu queria mostrar o valor da coroa de Cris pra vocês. Peraí. Aqui, gente, eufóbia. R$7,99, ó. Tem várias. Tem vermelhinha, tem da branquinha, ó. Tem dessa rosinha mais clara. Tem várias. Tem mini suculentas também, ó. Por R$1,59. Aquelas que a gente tá acostumada a ver, mas eu vou mostrar aqui melhorzinho. Pra amiga Luca da suculenta ver, não ficar brava comigo, né, amiga? Já deixem o like aqui no vídeo, tá bom? Deixa o likezinho. Ó. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, amiga, amigo. Olha essa que linda. Olha essa aqui. R$1,49. Olha essa que linda. Preciosa, né? Aqui são as mesmas, ó. É, que eu já tô suando. É, Carrefo abafado. Misericórdia. Cacto R$1,99. Vou mostrar bem de longe, porque olha. É cada beliscão. Olha isso que tá bonito, ó. E o louco dos cactos. Aqui, ó. Aqui mais, aqui infinidade de mini cactos, ó. Por R$1,99. Vem escolher o seu. Olha essa que linda. Corzinha dela até. Tá muito princesa, né? Olha essa aqui. Linda. Bora circular, hein, Aurinha? Ai, quero uma dessa. Bora lá ver o que tem do outro lado? Vamos. Aqui tem esses kitzinhos, ó. De suculentas por R$12,99. Tem bastante também, ó. Várias, várias, e várias, e várias, e várias, ó. Aqui mais Coroa de Cristo. Deixa eu mostrar essa aqui, que de longe eu vi que tá maravilhosa, olha. R$7,99. Bora pra lá, fia? Vamos? Lindas. R$22,99 as begônias, viu, gente? Aí tem essa. Tem assim, tem assim. Ó a amarela, que linda. Tem essa. Tem mais aqui em cima, ó. Ó a laranja, gente. É misericórdia que foi a mais linda. Olha pra isso. Linda. Ai, aqui tem comigo ninguém pode por R$8,99, não pode R$11,00, ó. Tem essa. Tem eu, eu, ônimos por R$17,99. Tá lindo, né? Ó. Olha esse aqui, que precioso. Tá um vasinho bem cheio. Olha esse vaso aqui, como tá cheio. Ó. Linda. A minha tá gigantesca, dessa daqui. Tem essa mambaia americana, ó, por R$18,99. Tem bastante também. Aqui embaixo tem peperomia, ó, por R$12,99. Tá bom o precinho da peperomia, né? O que mais que tem aqui, ó? Tem dinheirinho por R$22,99. Tem renda francesa por R$15,99 na cuia R$21. Vou pegar uma pra vocês verem como tá linda. Ó, é. Lindíssima. Tem mais peperomia ali. Melancia perdida. Aqui tem rafes. Mentira, areca. Bambu por R$27,99. Aqui em cima tem monstera por R$39,99. Só tem esse vaso aqui, ó. Aqui tem ficos, ó. Por R$22,99. Tem bastante ficos, ó. E ali é a rafes. Por... Deixa eu ver o valor da rafes, vamos. R$42,99, ó. No pote 14. Tá bem bonito, vamos lá. Lindos e gigantes. Nessa estantezinha aqui, ó. Tem mais begônia. R$9,99 no pote 11, ó. Quer comprar menorzinha? Olha essa branca como tá linda, gente. Que escândalo. Tem vermelha. Essa daqui é a azaleia. Deixa eu mostrar a azaleia pra vocês. R$16,99 a azaleia, gente. Ó, o tamanho dessa folha. Que é uma bitelona. Coisa mais linda. Deixa eu ver se tem alguma mais abertinha aqui. Não. São todas fechadinhas pra abrir aí na sua casa. Tá bom? Gerânimo, ó. Por R$9,99. Lindíssima. Aqui mais peperônia por R$7,49 no pote. R$13,00. Lindíssima. Que mais? Violeta, ó. Só que a violeta tá sem o valor. Aqui tem as ervas. Mas escorou no carrinho aqui. Ah, levando o carrinho embora, mulher. Aqui tem mini-exame, ó. No pote 9 por R$9,99. Tá bem bonitinha também, ó. Tem bastante. Aqui embaixo tem a venca, ó. Por R$6,99. Ah, que coisa mais linda. Olha, gente. Será que eu levo uma dessa? Olha essa aqui que linda também, ó. R$6,99. Tá no precinho bom também, viu? Corre aqui pra vir buscar a sua. Palmeira, areca, R$5,99. Gente, já é tarde. Já tá dando umas quatro horas da tarde, né, mãe? Já é quatro, quatro horas da tarde, né? Que horas são aí? R$4,15. R$4,15. Eu levo no pote 14 e já tá tarde. Porque mais rápido, R$27,99. Quero muito postar esse vídeo hoje. Mais roseirinhas aqui, ó. Por R$14,99. Tem bastante, ó. Olha essa que linda. Ó. E é suculentinha, hein? Bonita a cor dela, né? Uhum. Uma cor diferenciada, que começa no verde, termina no marrom, no roxo. Aqui mais roseira. Eita, já aqui pra festa da roseira, né, amigas e amigos? R$14,99 no pote de 15. Eita, aqui pra todo lado, porque eu olho. Tem rosa, 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 rosa. Olha que linda. Olha a festa da roseira. Aqui, ó. Aqui. Aparecendo um vermelho, mas é um laranja. Um laranja assim, que você não vê todo dia, entendeu? Ó. Aqui tem lírio, ó, por R$27,99. Ó, bicho, cheio de botãozinho. Tá lindo. Mais rafos por R$27,99. Ah, que mais monstera. Falei que só tinha aquelas? Mentira. Tem mais aqui, ó. R$37,99 no pote de 17. E tá linda, viu? Ó. Aquela que fica com a folha baitona, baitona de grande orquídea, R$19,99. Vem nesse potinho aqui, ó. No pote... Seis, é isso mesmo? No pote, senão. Rapaz, tem nem tamanho de gente, gente. Linda desse jeito. Aqui. Tem essa, tem essa. Tem essa. R$19,99. R$19,99, hein? Aqui tem cala. R$27,99. Já fala lírio, mas é cala. Tem essa. Olha essa que linda. Preciosidades. Aqui em cima tem zame, ó. Daquela zame grandona, né, manas? Pote R$24,54,99. Tem bastante, ó. Aqui mais rafis. R$42,99. Aí você desce aqui, ó. Pá, tem lírio. Nessa caixinha assim, ó. Por R$7,99. Tocinho bom, ó. Né, ó. Com botãozinho. Tocinho bom. Aqui mais zame, ó. R$22,99. Tá linda, zame. Bem verdinha. Aqui tem crisântemão por R$14,99. Aí tem essa cor. Tem essa cor. Tem branco. Tem amarelo. Aqui em cima, que é isso, meu pai? Lírio. R$27,99. Tudo fechadinho, né, mãe? Tudo padrinho. E aqui em cima, orquídea, gente. Orquídea, 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 orquídea. R$34,99. Tem de R$34,99. Tem de R$42,99. Tem de R$54,99. Tem aquela pintadinha ali, ó. Aqui tem... É tanta variedade que fica na dúvida, né? Aqui em Antúrio, ó, por R$29,99. Tem branco. Tem um laranjinho, que é um vermelho meio laranja. Aqui tem de Efenbach, que é R$22,99 no pote 17. Olha, primavera, R$22,99. Aqui, mãe, ó, primavera. R$22,99. Esse aqui é aquele rosinha mais escuro. Primavera, mãe. Linda, né? A minha tá linda. Tem dessa cor aqui. A coisa mais preciosa da vida. Depois eu mostro pra vocês. A minha dessa aqui tá linda. Vamos passear na floresta. Que é... Que história. Que história tá sem o valor. Bonita, né, mãe? Que história. Tá bonita, ó. Linda, né? Aqui em cima tem Felandra. A Felandra, por R$12,99. A flor da Felandra, que é bonita, né? Exótica. Aqui tem flor da Marilis, ó, por R$13,99. Da Branca, um espetáculo. Aqui tem Lágrima de Cristo, R$19,99. Aqui, mãe, a Lágrima de Cristo. Só não tá florida, ó. A Lágrima de Cristo. Só não tá floridinha, né, ó. Mas tá bonita. Tá querendo sair aqui, ó. Comprar no floresta. Se comprar no floresta em casa? Será? Uma misé doida por uma Lágrima de Cristo. Aqui, ó. Mais violetas por R$5,49. Tem várias, ó. Tem roxa. Tem assim. Lindas, lindas e lindas. Que linda essa, né? Deixa eu pegar pra vocês verem. Bonitinha mesmo. Olha o tamanho. Mãe, olha o tamanho desse... Mãe. O tamanho desse antúrio. Esse é o tamanho de antúrio, pelo amor de Deus. Olha. Que titi que tem nem tamanho de gente. Aqui, ó. Só calanchoe, calanchoe, calanchoe por R$7,99. Prateleira dos calanchoes e das violetas. Ah, tem rosa do deserto aqui também, ó. R$27,99. Então, viemos no dia certo, né? Teve reposição. Ficou alegre demais. Fico felizíssima. Fico felizinha. R$27,99 no pote 15. Vou dizer pra vocês, na sinceridade, que não tá lá essas coisas todas. Tá meio, né? Olha. Faz parte, né? Que mais calanchoe. Bora ver o que que tem aqui. Aqui é mais primavera. Bastante primaverinha aqui hoje. R$11,99. Um neném. Ai, que princesa. Também tem dessa cor, ó. Tem um rosa mais escuro. E tem um dessa rosinha neném aqui. Todas lindas. A branquinha também tá linda. Mini calanchoe por R$3,39. Olha. Bonito, né, mãe? R$32,99. Nossa, como aumentou, né? A suculenta. Eu lembro que eu vim aqui, eu comprava por R$13,99. Já cheguei a comprar por R$11,99. Agora tá R$32,99. Como tudo aumenta na vida, né? Por que que as plantas vão aumentar? Aqui, ó. E mais ali. Você vai no mercado, compra o leite hoje por R$4,00. Amanhã tá R$6,00. Por que que a planta não vai aumentar? Ó. Essa aqui é bonita, né? Achei essa linda. Bastante. Aqui, cactos e cactos por R$9,99. Nesse kitzinho aqui, ó. Quatro cactuzinhos. Aí é erva, né, mãe? É hortelã essa daí, não é? Hortelãzinha? Por R$3,00... Não, por R$7,99. R$3,69. Essas são as suculentas, essas que estão aqui, ó. Que isso aqui é da semana passada. O rosto lá tá R$4,00, R$4,99. E essa tá R$7,00. E já demos um R$360,00, amigas e amigos. Mostramos tudo pra vocês. Tem essa parte aqui, ó. Que aqui é pimentinha. Aqui tem essa... Bambu, R$6,99. Mais amizinha ali. Essa begorinhazinha que eu já mostrei que tá linda. Essa aléia linda. E é isso, já mostrando tudo. Vocês gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like. Mostrei essas roseiras. Que, inclusive, hoje tá a festa das roseiras, né? Ó, tem roseira aqui. Tem roseirinha ali. Tem lá na frente. Tem lá na frente. Tem bastante hoje. Simbora pra casa? Simbora? Agora vamos pra casa, né? Vamos pra casa, né? Partiu. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Mandar um beijo pros migos, pros migos. Um beijo, meu. Beijos. Até o próximo. Deixa o like.